Louvado seja o nome de Jesus, Pai do Senhor e Igreja Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos com a nossa oração os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo Deus a tua multiplicação sobre as suas vidas Abençoa Deus poderosamente todos que tem ajudado a igreja a pão da vida Abençoa Deus os que tem votos e propósitos com esta obra, com a casa do Pai E todos que desejam ajudar, é o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Netinha, amados de Deus, nós vamos ler em Josué Hoje é ato profético Nós vamos fazer uma leitura no livro de Josué, está aí depois de Deterionômio Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Vamos ler Josué capítulo 5 Vamos começar no capítulo 5 Depois nós vamos para o 6 Josué capítulo 5, amados Versículo 13 A palavra de Deus diz E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó Levantou seus olhos e olhou E eis que se pôs em pé diante dele um homem Que tinha na mão a espada nua Nua, fora da bainha Glórias a Deus E chegou-se Josué a ele e disse-lhes És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não Ele estava dizendo, não sou dos inimigos Mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra E o adorou E disse-lhes Que diz meu Senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué Descalço e sapato dos teus pés Porque o lugar em que estás é santo E fez Josué assim Amados, esse anjo aqui era o próprio Jesus Cristo Ele é que é o príncipe dos exércitos do Senhor E aqui ele aparece com a espada fora da bainha Ou seja, ele já veio preparado para a luta Era uma forma dele dizer Deus precisa de uma espada Não, Deus usa a espada como expressão do seu poder destruidor Mas ele não precisa estar com a espada Deus ordena e acontece as coisas Mas a palavra aqui vai dizer Que um anjo apareceu a Josué E era o príncipe dos exércitos do Senhor Se você for ler nos capítulos anteriores Você vai ver que para esse anjo aparecer Para que Deus estivesse aqui na vida de Josué Muita coisa foi necessária acontecer Por que eu estou dizendo isso? Que a nossa campanha Já está no 25º dia Nós vamos fazer mais a semana que vem E eu estou orando, pedindo a Deus O dia de encerrar essa campanha Porque é o seguinte Toda luta Ela tem uma preparação para a batalha Não existe Nada sem preparação A doutora Tatiana aqui É formada em psicologia Ela é psicóloga Ela teve que frequentar Desde o ABC Como a gente costuma dizer Depois foi subindo de degrau Foi subindo Chegou à faculdade Estudou muito Se formou Não é verdade? Aqui tem muitas pessoas Que estão passando também Por esse processo de aprendizado Para que ela hoje seja Uma psicóloga Teve todo aquele processo Teve um vestibular Teve uma luta Teve uma dedicação Muitas noites de sono perdida Estudando Tudo isso Faz parte da vitória dela Então nós estamos Numa campanha E nós queremos Uma grande vitória Nessa campanha Qual é a vitória? A quebra da maldição Nas nossas vidas Na vida das pessoas Que nós amamos E isso tem uma luta Talvez você tenha Vindo na campanha Lutando esse tempo todo Lutando, lutando, lutando E ainda esteja dizendo Eu não recebi nada até agora É porque a luta Não acabou ainda, irmãos Ela vai acabar com a vitória Ela vai chegar Os que forem persistentes Aqueles que não desistirem Vão receber Porque não tem como Você caminhar com Deus E sair de mãos vazias Não tem perigo Né? Você caminha com amiga sua Com amigo seu Vez ou outra Você recebe um presente Nem que seja no seu aniversário Mas recebe Imagine Estando caminhando Com o dono da prata e do ouro Não tem perigo De você não receber Vai receber Né? Nós tivemos hoje Também coloquei na rádio Um testemunho Já dessa campanha De quebra de maldições E nós estamos recebendo No calcente Muitos testemunhos Estão chegando Deus agindo Em alguns casos Deus dá antes Outros casos dá depois Deus vai fazendo De acordo com a vontade dele A Bíblia Sagrada diz Que Deus faz O que lhe apraz O que é isso? Deus faz o que dá prazer a ele Aqui Deus viu A luta de Josué Deus abriu o Jordão Para eles passarem Deus mandou tirar As pedras do leito Para erguer Doze pedras Um altar Um memorial Josué fez tudo Que Deus mandou E agora Josué estava Diante das muralhas De Jericó Dizendo agora A gente não pode passar aí É mais uma Mais uma questão Pra Deus É como uma maldição É pra Deus Você não consegue quebrar Nem eu Quem quebra é Jesus Cristo Então nós estamos Diante de uma situação Que é pra Deus É Deus que vai resolver E Josué estava aqui E vocês imaginam a cena agora Vamos imaginar Jeová O Pai O Todo-Poderoso Olha pra Jesus E fala Filho Vá lá Vá você mesmo Não mande ninguém Vá você pessoalmente Lá onde está Josué E diga pra ele Que você está com ele Que eu estou também E que nós vamos Dar a ele um ato profético Você sabia que Jesus Veio dar um ato profético Aqui a Josué Nesse momento aqui Josué fez um ato profético Qual foi o ato profético Olha aí na sua Bíblia No capítulo 6 De Josué Olha aí Capítulo 6 Versículo 6 Para a gente adiantar Então chamou Josué Filho de Inum Os sacerdotes E disse-lhes Levai a arca do conserto E sete sacerdotes Levem sete buzinas De chifre de carneiro Diante da arca do Senhor E disse ao povo Passai e rodeai a cidade E quem estiver armado Passe adiante da arca do Senhor E assim foi como Josué dissera ao povo Que os sete sacerdotes Levando as sete buzinas De chifre de carneiro Diante do Senhor Passaram e tocaram as buzinas E a arca do conserto do Senhor Os seguia E os armados Iam adiante dos sacerdotes Que tocavam as buzinas A retaguarda Seguia após a arca Andando e tocando as buzinas Porém ao povo Josué tinha dado ordem Dizendo Não gritareis Nem fareis ouvir a vossa voz Nem sairá palavra alguma Da vossa boca Até o dia em que eu vos diga Gritai Então gritareis E fez a arca do Senhor Rodear a cidade Rodeando-a uma vez E vieram arraiar Ao arraial E passaram a noite No arraial Depois Josué Se levantou De madrugada E os sacerdotes Levaram a arca do Senhor E os sete sacerdotes Que levavam As sete buzinas De chifre De carneiro Diante da arca do Senhor Iam andando Tocando as buzinas E os armados Iam adiante deles E a retaguarda Seguia atrás Da arca do Senhor Os sacerdotes Iam andando E tocando as buzinas Assim rodearam Outra vez a cidade No segundo dia Tornaram Para o arraial E assim fizeram Seis dias E sucedeu Que ao sétimo dia Madrugaram Ao subir da alva E da mesma maneira Rodearam a cidade Sete vezes Daquele dia Somente rodearam A cidade Sete vezes E sucedeu E sucedeu Que tocando Os sacerdotes A sétima vez As buzinas Disse Josué Ao povo Gritai Porque o Senhor Vos tem dado A cidade Porém a cidade Será anátema Será maldita Anátema na Bíblia É maldita Ao Senhor E tudo quanto Houver nela Somente a prostituta Raabe Viverá Ela e todos Que com ela Estiverem Em sua casa Porquanto escondeu Os mensageiros Que enviamos Tão somente Guardai-vos Do anátema Para que não Vos Metais Em anátema Tomando dela E assim Façais Maldito Arraial Do Senhor Israel E o Tuveis Porém toda a prata E o ouro E os vasos De metal E de ferro São consagrados Ao Senhor Irão ao tesouro Do Senhor Agora veja assim Josué estava aqui Dando as ordens Para os homens Mas qual foi Pastor O ato profético O ato profético Foi Josué dizer Vamos rodear a cidade Sete dias Seis dias Uma vez A volta No sétimo dia Sete vezes E depois Vamos tocar As buzinas E gritar Só o Senhor É Deus E as muralhas Vão cair Pronto Esse foi o ato Profético dele Foi o ato profético Que Deus deu a ele Foi a estratégia Que Deus deu a ele Para ele Tocar as buzinas Gritar E as muralhas Ruírem Agora você veja Que aqui tem uma Particularidade Muito interessante Qual foi Ele disse Que ninguém Pegasse nada De lá O ouro E a prata Era de Deus Consagrado a Deus Mas Acã Pegou prata Pegou ouro E pegou uma capa Babilônica E foi morto Com a família Por causa disso Mas por que Que Deus disse O ouro e a prata É meu Porque a palavra De Deus Diz que tudo É dele E Deus já estava A partir dali Deus já estava Guardando ouro e prata Para a construção Do templo de Salomão Para os utensílios Do tabernáculo Para as coisas Que eram de Deus O que é que nós Entendemos aqui Entendemos que O que é maldito Nas mãos de Deus Fica bendito Entendemos que Aquele ouro Era maldito Porque aquele povo Era idólatra Aquele povo Não reconhecia Não reconhecia Deus Mas quando Deus Diz traga Para mim Ele estava dizendo Traga que eu Santifico Eu tenho poder Para quebrar A maldição Nesse ouro E nessa prata Então todas Todas as pessoas Que estão debaixo De maldição Deus quebra A maldição Na sua vida E nós estamos A procura disso E hoje É um ato profético Assim como Josué Naquele dia Profetizou E os homens Fizeram Mas olha a luta Aí Eles mandaram Eles tocar As buzinas E não dizer nada E sabe o que É que acontecia Acontecia Naquele tempo Que está acontecendo Hoje nessa campanha Eles rodeando A muralha E os soldados De Jericó Em cima da muralha Olhando para eles E rindo Aí Isso é uns doidos Olha aí Você está vindo Para a campanha E tem jeito Na sua família Dizendo aquilo É uma doida Está dizendo Está numa campanha Para quebrar a maldição Olha lá maluca Vai lá para o pocinho De Jacob Meu Deus Só pegando fogo Estou dizendo Que é doida mesmo Eles ficavam Zombando do povo De Deus ali Mas eles não pararam De arrudear Eles ficaram Dentro do ato profético Eles ficaram Dentro da promessa Eles estavam A procura De fazer aquilo Que Deus tinha mandado Através de Josué Josué tinha Profetizado Vamos rodear Que a muralha Vamos cair E eles foram Na fé Imagine aqueles homens Rudear uma cidade Irmãos Era uma cidade Não era um bairro Era uma cidade Que tinha milhares De pessoas Morando nela Rudear uma cidade Imagine a sede Imagine o cansaço E no sétimo dia As sete voltas Aí foi parra pesada Né? Então talvez Nessa campanha Esteja exigindo De você no final dela Muito mais Do que exigiu No começo Exigindo mais o que? Pastor Mais consagração Mais oração Mais busca Para mostrar Que você não cansa Diante das promessas De Deus Na sua vida É não cansar Nas promessas De Deus Porque nós sabemos Irmãos Que existem Muitas pessoas Que já estão Cansadas É vinte e poucos Dias Mas já estão Cansadas Tem gente Que já cansou Tem gente Por aí Que está dizendo Rapaz Será que vale a pena? Irmão Se vale a pena Ou não vale É problema seu Agora O que vai Quebrar a maldição Aí é com Jesus Cristo Se você acredita Ou não acredita Isso aí Não vai diminuir O poder de Deus Não vai mudar Porque ele é imutável Não vai diminuir Porque ele é grande Ele é absoluto E ele vai fazer Muitas pessoas Caminharam com Jesus E deixaram Jesus Jesus foi abandonado A palavra diz Naquele dia Muitos o abandonaram Quer dizer Saíram de perto De Jesus E você está pensando Que Jesus Se preocupou com isso? Não Quando os discípulos Disseram Senhor Seu discurso Está muito duro Olha o povo Vindo embora Jesus disse Vocês querem ir com eles? Ou seja Quer perder a benção? E Pedro disse Não Senhor Para onde iremos nós? Pois só o Senhor Tem palavra de vida eterna Então eles ficaram Então existem Muitas pessoas Que abandonam as campanhas Abandonam a oração Quando começam A campanha A coisa fica pior Irmão Fica pior Não vai pensar você Que você entrou na campanha Não Vai piorar E se piorar Dê graças a Deus É sinal que o inferno Está incomodado Quem entra numa campanha E vê o ribulisso Fique feliz Fique alegre Eu na primeira semana Dessa campanha Sinceramente Eu falei Deus Essa aqui está demais Eu tive que realmente Buscar a Deus Como nunca Foi um negócio assim Agora mesmo O pastor da nossa igreja Ligou para nós Agora mesmo Acabei de falar com ele Antes de vir para cá Pastor Cícero Pastor Cícero Ligou para mim E disse Pastor ore por mim Estou aqui na beira Da pista Tremendo Perto de Aracati Pastor vinha na pista Meu carro Do nada Perdeu o controle Do volante E foi em cima De uma carreta Que vinha de encontro A mim Pastor pense do susto Eu pensei Que era meu fim O fim da Meu e da Gilvânia Minha esposa Pastor a gente está aqui Amarela Não tem mais cor não Estamos aqui tremendo E ela disse Ligue para o pastor Chico E eu orei por ele E pedi a Deus Que os trouxessem em paz O carro Pastor o carro está normal Troquei os pneus Alinhei o carro Fiz tudo aqui Eu digo Isso é peleja Cícero Quem está nessa campanha Não tenha medo Porque o carro O cão pode ter levado ele De encontro a carreta Mas Deus deu o livramento Ele tem o poder Para evitar o pior Então você está Numa campanha Prepare-se para os livramentos De Deus na sua vida Quem está na presença Do Senhor Tem os livramentos Aqui neste Neste momento aqui Foi um livramento grande Porque o povo de Jericó Era um povo guerreiro Irmãos Eles tinham um grande exército O livramento começou Na casa de Raabe Quando Josué Mandou os dois homens Espiar Espias É porque eles iam espiar Iam olhar Eles foram olhar Como era a cidade Foram olhar Como era a guarda da cidade Quais eram As táticas De defesa Daquela cidade Na cabeça de Josué Ele ia invadir a cidade Para lutar Contra aquelas pessoas O que ele não sabia Era como passaria Pelas muralhas Mas ele sabia Que ia haver um confronto Como realmente houve Foi um confronto sangrento E eles foram lá espiar E quando chegaram lá Que chegou na cabeça Do rei No ouvido do rei Que aqueles homens Estavam lá O rei mobilizou O exército dele E saíram À procura Daqueles homens E disseram Eles entraram Na casa da prostituta Raabe E eles foram lá E Raabe Escondeu eles Debaixo de uma palha E quando eles Os soldados saíram Raabe disse Não eles já foram Se vocês saíram Atrás ainda alcança eles E os soldados Saíram disparadas Para ver se alcançavam Eles pelo caminho Eles ainda ficaram Um tempo lá E depois Raabe Colocou um lençol vermelho Simbolizando o sangue De Jesus O livramento de Jesus E eles desceram Pelo lençol Pegaram a estrada E voltaram Mas olha a sabedoria De Raabe Ela disse Eu sei que o Deus De vocês é poderoso Porque a notícia Que nós temos aqui É que por onde vocês Passam Conquista tudo Aqui o povo Está tudo morrendo De medo Aqui em Jericó Mas eu vou pedir A vocês Eu sei que vocês Vão tomar essa cidade Quando vocês Tomarem essa cidade Tenham misericórdia De mim E eles disseram Nós lhe prometemos Em nome de Deus Que você não será tocada E ela chama O pai dela A mãe dela A Bíblia diz Que chama toda A família dela E eles pegaram Os pertences As coisas mais valiosas E levaram Para dentro Da casa dela E quando o exército De Israel Entrou ali Irmão O exército Entrou torando Na espada Tudo A ordem de Deus Era para ficar Gato, cachorro, menino Era para ficar Nada Deus mandou Destruir aquela cidade E aquela cidade Os irmãos Que estão na campanha Desde o começo Viu Eu lendo aqui Na palavra A maldição Que Josué Lançou Sobre aquela cidade Que foi quebrada Pelo profeta Eliseu Deus usou O profeta Eliseu Para quebrar Então Josué Entrou ali Com força Com fúria Para acabar Com aquela cidade Mas Raab Foi poupada Por que foi poupada? Porque ela optou Ficar com Deus Então quem opta Ficar com Deus Tem a maldição Quebrada Na sua vida Qual era a maldição? Morrer pela espada De Israel Ser considerada Anátima A palavra Você viu aqui Quantas vezes Falou Anátima Ela estava Numa cidade Amaldiçoada E ela era prostituta Já tinha uma profissão Que estava debaixo De maldição Que a prostituta Ela é amaldiçoada É triste falar isso Mas se é uma verdade A gente tem que falar Por que? Porque ela é uma mulher Que vende o corpo dela Ela vende o que pastor? Ela vende o templo Do Espírito Santo Então ela está Debaixo de maldição Então essa mulher Era amaldiçoada Estava numa cidade Amaldiçoada E Deus quebrou A maldição Na vida dela Deus salvou A família dela Através dela E sabe o que foi Que ela se tornou Depois? A Bíblia vai dizer Na genealogia De Jesus Cristo Que essa mulher Jesus nasceu Da descendência dela Olha que coisa interessante Jesus nasceu Entre dois parâmetros Maria A virgem E Raabe A prostituta Sabe o que é isso Irmãos? É Deus dizendo Eu alcanço De A a Z É só me querer Eu alcanço De A a Z Eu não quero saber Se é pura Ou foi prostituta Eu quero saber Se me quer Se me quiser Eu alcanço Eu salvo Eu quebro maldição Eu transformo vida Pois ela está Na genealogia De Jesus Jessé Pai de Davi Veio da descendência Dela Então nós podemos Ver aqui A quebra da maldição Na vida Dessas pessoas E hoje nós vamos orar Vamos fazer o nosso ato profético Baseado nessa poderosa palavra Baseado nessa queda das muralhas Nós vamos profetizar neste ato profético Que as muralhas vão cair Que a maldição será quebrada Para a glória do nome santo de Jesus Então nós vamos colocar aqui Na presença de Deus agora Tudo que vocês trouxeram Para apresentar no altar de Deus Podem trazer irmãos Quem tiver O que apresentar a Deus Qualquer problema da sua vida Pode trazer Processos judiciais Casamento Passando por crise Doenças Carteira de trabalho Providência de Deus Para pagar as dívidas O que você trouxer Traga e coloque na presença de Deus Que nós vamos para mais um ato profético E as pessoas que estão em casa Nos acompanhando Faça a mesma coisa aí Coloque aí em cima da sua mesa Coloque aí para Deus ver que você está Apresentando a Ele A situação E Deus vai agir Em nome de Jesus Pela sua fé E eu tenho Um rápido testemunho Para contar Para a glória do nome santo de Jesus Pronto Bota o caderninho aqui Para a gente orar Pode colocar aqui em cima Para mim não esquecer Pode colocar assim Não esquecer Amém Vamos apresentar a Deus agora Muitas pessoas No Brasil e no mundo Estão apresentando a Deus As mais diversas situações De suas vidas Quero meu apartamento Diga Rita Eu quero meu apartamento Diga meu apartamento Meu marido também Né Rita Quero apartamento Com marido dentro Né Ô glória Aí Tatiana Tem que crer Tem que crer Tem que tomar posse É Quem tomar posse Recebe Glórias a Deus Pode colocar Não tem problema Se tiver muito cheio Pode botar aqui em cima também Glórias a Deus É muito celular Porque hoje as pessoas Têm tudo no celular Né Processo na justiça A pessoa tem no celular Salva o processo Né Baixa lá na internet Bota no celular São muitas situações Deixa eu contar para vocês Eu quero contar esse testemunho Antes da nossa oração Para aumentar a sua fé É Quero chamar Quero chamar As missionárias E os pastores Que estiverem aqui Para vir para cá A gente orar juntos Quando eu comecei A rádio e TV Pão da Vida Irmão Era uma luta tão grande Era tão grande a luta Para você ter uma ideia O suporte do microfone Era parafusado na parede E um dia eu estava fazendo programa E os parafusos arrancou Caiu o microfone Contudo eu ao vivo Era um quartinho pretinho Quem lembra desse quartinho pretinho? Tem alguém aqui que lembra? A irmãzinha lembra? Um quartinho bem pequenininho E eu ficava ali dentro horas Fazendo programa de madrugada Toda hora ali E qual era meu sonho Naquele tempo? Meu sonho era ter um espaço Para montar uma rádio Bem organizadinha Porque eu trabalhei em rádio Muitos anos Então eu tinha vontade De montar para Deus Uma rádio bem arrumadinha E aí Ontem nós fizemos Uma filmagem aqui Aérea O irmão Adriano Filmou aqui com um drone aéreo Até o drone é da igreja Irmãos E é um drone De última geração Digo isso para a glória de Deus Filmamos aqui O calceta É por dentro Filmamos A gente chama calceta Porque é o centro administrativo Eu queria um estúdio para Deus Deus deu quatro Aí vão ser quatro estúdios Dois de TV Dois de rádio Eu queria um microfone De qualidade Deus deu doze E tudo dado pelo povo As pessoas presenteando O microfone Que custa sete mil reais Aqui no Brasil Veio dos Estados Unidos Veio da Suíça O melhor microfone Que existe para a rádio Nós temos doze microfones Desse Pastor por que Que o senhor está contando isso Que o nome do senhor Tem que ser glorificado Porque quando vocês Vê a benção Na nossa vida Que é na sua vida Também Você que é pão da vida É na sua vida Você faz parte Dessa igreja É você sabendo Que quando você Profetiza Deus realiza Aqui a missionária Clandilda Maia Eu sei que ela Lembra disso Um dia ela saiu Da igrejinha ali Olhou e disse Pastor Isso aí tudo Vai ser da igreja Ela lançou Uma palavra profética E eu peguei Quando ela lançou Eu disse Eu creio Eu não tinha dinheiro Nem para pagar aluguel Eu falei Eu creio Eu tomei posse Daquela profecia Que saiu da boca Da serva do senhor Lembra disso Clandilda Clandilda Lembra disso Ela disse Que a gente vai comprar Os correios Que é para ir até a esquina Do lado de cá Já é nosso Até a esquina Mas ela disse Que aqui vai ser E eu tomo posse Tomo posse Irmãos Ato profético Você faz Toda hora Na sua vida É quando você Diz a Deus Senhor Eu profetizo No teu nome Que vai acontecer isso É um ato profético Você está dizendo Para Deus Que quer E sabe Que ele faz Vocês estão entendendo? Então quando eu entrei Ali no calcente Que eu visito Para ver como está A construção Eu fico emocionado Porque eu vejo Uma sala enorme Onde vai ser O centro de treinamento Da Pão da Vida Vejo O gabinete do pastor O gabinete do vice-presidente Vejo as salas Do departamento Vejo duas copas Para a gente tomar café Com pão de queijo Um embaixo Outro em cima E como é que você Como é que você não Fica alegre Irmãos Isso aí Está acontecendo Está acontecendo Porque um dia Eu disse Deus Eu quero E você está pedindo Irmãos É para quem tem Poder para fazer Você não está pedindo Para o Zezinho Da bodega não Você está pedindo Para o dono Da prata e do ouro O comandante Supremo Do universo Aquele que tem O poder Para realizar Abre aí meu amor Vamos então Venham para cá Vamos orar A igreja vai se pôr de pé Aleluias As missionárias O pastor Raul O pastor As nossas Vem pôr as mãos Para cá E vocês também Esta oração É uma profecia Na tua vida É uma profecia De que todas As situações Que estão aqui Todas as orações Que estão pedidas Neste caderno Deus vai realizar Nós estamos Dizendo Pai É no nome De Jesus Cristo Teu filho amado Deus É para a glória Do teu santo nome Louvou Do teu santo nome Que o teu povo Se reúne aqui hoje Neste ato profético Apresentando ao Senhor Cada uma Dessas situações E nós sabemos Deus Que existe Situações aqui Que é impossível Para o homem E para a mulher Mas não Para ti Deus E nós colocamos Na tua presença Cada uma Dessas situações Profetizando Neste ato profético Que a tua mão Poderosa Já está Estendida Sobre cada uma Dessas situações As situações Dos que estou Apresentando Pela internet E nós Acreditamos Meu Deus Que o Senhor Já está entrando Com providência Com a solução O Senhor Já está Suprindo O Senhor Já está Operando milagre O Senhor Já está Libertando O Senhor Já está Quebrando Maldições Pai Em nome De Jesus Deus Perdoe Meu Pai A nossa Ousadia Mas nós Pedimos Pressa Nós pedimos Pressa Deus Nós pedimos O teu olhar Misericordioso A tua mão Estendida Pedimos Pai Que o Senhor Chegue Com providências Com pressa Senhor Senhor Nós pedimos O milagre Urgente Senhor Nós pedimos O teu olhar Cheio de bondade Sobre cada uma Dessas situações Apresentadas Aqui No teu altar Na tua casa Diante da tua face E dos teus olhos Porque nós sabemos Deus Que o Senhor Tem o poder Para fazer Então Pai querido Deus amado Estende A tua mão Agora E determina Vitória Determina O milagre E Senhor Tu és um Deus Grande A tua palavra Diz que o Senhor Faz mais do que O que pedimos Ou imaginamos Por isso que nós Estamos pedindo Realiza Deus Na vida Do teu povo Para que teu povo Louve o teu nome Glorifica o teu nome Para glória Para glória Do santo nome De Jesus Cristo E toda a igreja Diz Amém Pronto Pode sentar Só um pouquinho Nós vamos já Pegar as coisas Aqui Aleluia Amados Nós tivemos Muitos testemunhos Dessa quebra De maldição Mas um testemunho Me chamou a atenção É o testemunho De uma irmã Que ela frequenta A igreja Pão da vida Em São Paulo Capital Essa irmã Ela não vai Todo domingo Porque ela mora Muito longe Ela pega Mais de 3 horas De viagem Para ir para o culto Então quando ela Sai da igreja A noite Ela chega muito tarde Em casa E quando ela Tem o culto Pela manhã E a noite Quando ela vai De manhã Também é muito complicado Porque tem esse negócio De almoço de família Tudo é muito complicado Mas ela congrega A distância Com a gente E vai quando pode Quando nós tivemos Com a pastora Jossa Neto Ela foi lá Se aconselhou Conosco Eu montei Um gabinete Pastoral lá E ela me disse Que a maldição Do marido dela Era pornografia E adultério Ela disse Pastor Era eu no celular Ouvindo o hino Ouvindo pregação E ele no celular Vendo pornografia Então eu saia De perto dele Eu não aguentava Ver aquilo E eu reclamava E esse homem Pastor Nada dele Funcionava Era uma maldição Só Tudo que ele Botava a mão Fracassava O carro dele Vivia mais Na oficina Do que na porta Da nossa casa Dinheiro dele Não rendia Ela também Tem um emprego Dela E ela disse Começou essa campanha Eu comecei a fazer Ele começou a zombar De mim E eu comecei a dizer Deus vai quebrar A maldição Na sua vida Deus vai quebrar Esse homem Tinha um amante Que trabalhava com ele Lá na empresa Que ele trabalha E ele quando Vinha pra casa Ele trazia amante Pra deixar na casa dela Mas não dormia lá Dormia só na casa Da esposa E numa dessas Viagens de vinda De lá pra cá O ex-marido Dessa amante Deu três tiros nele Errou Mas Perfurou o carro Ele chegou em casa Muito assustado E a mulher disse Preste atenção Os recados de Deus Os avisos de Deus Pra sua vida Eu estou em oração Estou em consagração Pela sua vida E este homem Quando foi no dia seguinte Ele recebeu uma ameaça Do mesmo homem Com um revólver na cara O cara botou um revólver na cara dele Ele falou Pronto Chegou a minha hora O cara disse Afaste-se da minha mulher Senão você morre Ele disse Só se ela sair do emprego Senão quem vai sair é você Você vai ficar desempregado Você vai pedir conta hoje E a mulher não vai perder emprego Não quer Não pode ficar sem emprego Ele foi lá e se demitiu Pediu demissão Essa luta que ele passou Esse susto que ele passou Quando foi de noite Ele chegava em casa Botava o celularzinho E ela lá Quando a filha dizia Ei, psiu Você está vendo o que aí? Eu estou assistindo o pastor Chico Estou ouvindo os hinos Vem pra cá Senta aqui do meu lado Eu quero ver também E começou a assistir com ela Nunca mais ele quis saber De pornografia Foi como que Deus fez Deus usou esse meio Para quebrar a maldição Na vida dele Então não se surpreenda Se o meio pelo qual Deus vai usar Para quebrar a maldição Na sua vida Foi um meio Meio drástico Que você olha assim E diz Meu Deus Que é isso? Eu estou na campanha Quem está acontecendo isso Cuidado pode ser A mão de Deus Deus tem os seus métodos E os seus meios Alguns anos atrás Tinha uma missionária Aqui em Mossoró Muita amiga nossa Aqui E ela chegou E ela chegou pra mim Desesperada Por causa de um assalto Não pode se assustar Porque pode ser Que hoje ainda Pegar os seus objetos Deus abençoa todos Que estão aqui Neste caderno Pai Estende a tua mão Sobre cada situação Abençoa Cura Senhor Liberta Meu Pai Em nome de Jesus Glórias a Deus Segunda-feira A gente vai continuar Com a campanha E vamos até sexta-feira Se Deus mandar parar A gente para no ato Profeta de sexta Olha Adriano Está ficando mais bonito Depois que ele está Participando da campanha Cadê Manu Já está ali rindo já É o amor né Grande Pois é Você que está em casa também Nós vamos continuar Com a campanha Vamos dar o nosso gritinho Encerrar por hoje Segunda-feira A gente volta Para a glória de Deus E vamos até a sexta Em nome de Jesus Cristo No poder do nome de Jesus Amém Hoje vem muito celular Hoje aqui Viu Rosário Cura Cura Meise Papai Coloca tua mão Sobre a vida dela Meu Pai Restaura Mãe de Jesus Deus é poderoso Deus é maravilhoso Deus é grande Glória a Deus É o seu Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Obrigado.